Pois é, música na praia pode dar multa, até 36 mil euros. Quer paz e sossego enquanto toma banhos de sol? Autoridade marítima promete sol, mar e silêncio na costa portuguesa. É praticamente contra a lei, portanto, proibiu a utilização do uso-coiso. Estão exportadas e emite músicas em volumes elevados, ou seja, música alta. Que incomodam habitantes locais e turistas. Não é uma questão de pôr coisas nos ouvidos para não ouvir. É que isso nem sequer funciona. Ouve-se na mesma. Portanto, a multa vai de 200 a 36 mil euros. A medida que promete, mais sossego à beira-mar. Quem pode recorrer se sentir incomodado? Está isto a tudo. Está isto a tudo. Turistas portugueses estão a ser perseguidos em toda a Europa. Claro que estão a ir contra a lei, não é? Estão a ser perseguidos? Por alguma razão é. Em Portugal e a Croácia estão a ser introduzidas regras e restrições para tornar os destinos turísticos populares mais agradáveis para os habitantes locais. Está bem? Até a Grécia. Portugal está incluído em restringir os alugueres de curta duração para combater a inflação, o mercado e o mercado. Está tudo bem. Vai. Professor.